Eu sou o Odila Gostaria só de ser bem breve, falar a programação, entregar esse convite e me retirar desse palco Estou um pouco cansada, eu espero que as pessoas não tivessem muita intimidade com a minha pessoa Fala aí, oi, meu amor A pessoa está vindo em casa, avisa que não tem falta grátis Eu falei, então eu posso me retirar desse palco agora Vamos aplaudir esse show maravilhoso que está começando com toda a alegria Eu não tenho dívidas, meu amor Dívida, quem tem, são pessoas que estão me assistindo Quem tem dívida, né gente? Uma coisa tão boa Eu aqui na minha casa, com um coqueiro maravilhoso Estou me sentindo Tieta do Agreste Você vê que eu estava lá dentro, estava com a cara da Marília Vittipipi, lembra dela? Lembra da Marília? Lembra? 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 Não tem uma hora que falta a glória, calma, mas não há diferença de tom de raiz Você já foi no salão de cabelo negro? Você já ligou para o seu visual? Não Mas também, só que na área Vittipi Ai, eu me lembro que a minha primeira vez de jabuticar, foi Vittipi Ago chupava tanto em um bairro Que a jabuticar É, uns meninos, tá bom, né? Você acha que aquele tipo de jabuticar, vem naquelas bolas, tudo assim Vem, 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 vem O que é isso? Alguém de fora de São Paulo, hoje? Que bom Vocês são de fora Tiverem que amanhã, logo cedo, vocês Desaprendam do vídeo Brincadeira, viu? Boa noite, gente Eu perdoe vocês meia triste, porque parece que tá chegando o final de ano O décimo terceiro nem caiu Pai, gente, que besteira Pra quem é décimo terceiro? Vittipi Você, meu amor Dá um de você Por favor, vem cá meia um brinque Também me tinha estrada, me tinha Mas alguém de fora Você só se afasta um pouquinho Vem, meu amor Vem cá meia um brinque Dá um de você Deixa eu pagar A garrafinha, filha Oi? Floríca Ó, uma rígida Que brudinha dela Mas alguém São quatro filhos Aguardar onde? Mato Grosso Ah, mas eu sou muito obrigada Não, pode vir E quem de fora mesmo No Brasil? Here Here Aonde? Here Here or here? Here Here Aqui Ainda um milho Ainda um milho Ainda um milho Que brudinha, brasileiro Eu queria falar O que é isso? Alguém mais? Tem mais um trinta Então, de novo Vem Vem, também Vem, também Calma O vai perder É uma porra? Ah, que eu senti Que é a chuva do bairro Adoro Pronto, vocês sentem Pra cá Pra gente começar rapidamente Pra cá e pra cá mesmo, né? Agora pra frente Vamos lá E por último Eu senti no grupo Pap assustinho Gente, você é quem? George Excuse me? George Ah, George Evaldo 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 Ah, já recebi alguma coisa de acabar com o show. E você dá um check, querido? Floripa. Floripa? Floripa não é? Mentira! Uma perua trouxe os dois? Não. Curitinha. Vieram, se passaram no metro. Belém no Pará. Meu amor, eu gostaria de falar que você não ia brincar. Pode ser? Você fala de novo aqui, mais calmo. Belém no Pará. Ei, conheço. Curitiba. Boa. A atriz é muito grossa. Boa. Na época, a cena inteira. E o motelínio veio de lá? Sim, de Luiz? Daqui? Ah, tá. A espécie de lá já apanhava desde lá, né? E você, na vó? Só dois do lado, dois de Curitiba e dois de Floripa. Faz... Entende? Entende? Esse menino tá mentirando. Esse menino está mentirando. Tem que ser camisa, não bate? De nada. Você faz o quê, seu menino? Médico. E quando crescer? Mentira, meu menino de choque. Mentira! Pega, você vê. Olha a minha aqui dentro, já chupa a vida, né, sua faca? E você? Programador. Programador. Você? Iiii... Boa, barouche. Você canta? Que tipo de música? Lírico. Por favor. Eu vou dar uma palmaça, um pouquinho. Vocês são britânicas. É... Ah, não é lírico, né? Começa com o Senhor de Massa. Mas... Assim... Vamos. Tchau. ... Bem-vindos, aplausos, continua. Vai ninguém tirando foto aqui, por favor? Obrigada, desculpa, sou uma apresentadora nervosa. Não pode tirar, só para o resto. Aí comigo também, vamos lá entrar virando. A pessoa não te liga. Só não põe a mão. Tá pedindo, amor, que a gente tem horário todo, já tá me olhando. E eu não me apareço. De cada um, eu tenho que ver. Eu tenho que ver, eu tenho que ver. Minha poder de você, por que eu não beijo. As tempos liga, não é mais tempo. E você, sabe quem está? Sim, não. É uma médica gay que acaba chegando no consultório. Cheguei. E vai com a bolsinha, cara. E você, também é gay, não? Não. Entendeu? Ficou você, bicho. Eu tomo de tudo. Ah, então vem lá. Tinha tomado de vadavel. Tinha tomado de vadavel. Ai, menino. Mas você come com o quê? Bicha, bichona, que é você. Tem um Kinder Ovo ali. E você, se achou doido? Você não é gay. Você vem naquela Tina, Tina. Tini, o menino, tini, é... Aí, só vem. Que nem eu venho pra ver, tá? Você é gay, não? Que nem eu venho pra ver. Olha a sonha de garota. Bicha. Vitor, na sua idade. Qual era a cor que você pintava a sua unha? No meu tempo, a gente tinha que pintar a unha. Não? Não. Nem o seu. Você foi pra vestir, né, Vitor? Não, não fui. Nem você. A de cinco. Vamos de música. Lembrando quem? Ficasse pra cá. Quem tá solteiro aqui? Ah, mentira. Como vai lá um depois? Não vai lá um depois. Isso é alguém. Tudo bem, gente. Meninos, gays, ronqueiros. Vamos na dança B. A dança Tinha definitiva. Imparir. Pretende... Que rola o calypso? Não sei não. A gente canta. Canta calypso. Calypso. Alguém que canta calypso é massa pra gente dançar. Obrigado. Você canta, não? Você deve cantar nesse, né? A gente só... Eu acho que é... Eu acho que é... Você tem uma... A regra de fogo... A regra de fogo é bom, pode chamar. É porque eu não tenho... É todo mundo, mano. Isso na cama, meu amor. A regra de fogo é a hora de duas águas, o ó. Vamos lá, você se cumpre aqui, você quer um ar? Isso, bora pra você. A regra de fogo é a cor que vem, ó. Eles vão bater no meu cu, meu cu? Nem. Eu tô esperando entrar alguma coisa. Entre a 40 centímetros, meu cu. A regra de fogo é a cor que vem, ó. Valeu um tempo. Duas meninas de floripa. Dois de... O Mato Grosso e o de Curitiba. Deixa que não lembra do Clube Bobolinha. Isso, meu assunto ajuda. Du-du-du-du-du... Du-du-du-du... Du-du-du-du... Pera aí que vai ligar comigo. Vamos lá? Du-du-du-du-du... Du-du-du-du... Du-du-du-du... Você não sabe? Coreografia. Fala dessa ética, meu amor. Cozinho também, nem tem respiro. Vamos lá? Vamos no ritmo, gente. Cada um por cima. Lembra do qualquer. Minha bolsa? Minha bolsa. Minha bolsa. Bicho conhece essas bichas de fora. A gente dá o truque, ela corre lá dentro e pega a bolsa da gente no camarim. Você viu? Eu falei, agora é agora. Por favor. Rebbit, é o Rebbit. Aí, meu irmão. Põe o volume no ritmo. Fica pra cá, galera. É o que deixa. Obrigada, Rebbit. Tinha, vem cá, você. Adorei você. Só o cabelo e o pulo na hora do bate, hein? Vamos lá. Vamos lá. Se há um Pedro Gomes. Não pera sobre tudo vai dar. Le고. Dê. Dê. Dê.